Eu quero que tudo que aconteceu fora dessa casa fique fora da casa, sabe? Eu também, Yasmin. Acabou, tipo, sabe? Eu não quero trazer... Eu tô se renascendo! Não, foi igual eu! Eu quero nascer essa energia! Eu agora renasci dos cinzas. Eu agora sou o Waness. Waness! What's your name, Waness? Era pra ser Vanessa, mas como tem outra... Waness! Ressurgiu mesmo, hein, Vanessa? Eu tô sempre a ver se é o Waness. Claro. Então... Mas eu tenho aí que já é... Como é que é? Com gênio igual o meu. Sim! De cara eu já pesquei uma galera com gênio pior que o meu, até, querida. O quê? É, merda! Eu sou bem calhão, bem zoa com todo mundo, falo com todo mundo e tal. Eu gosto de fazer o quê? Mas assim, não dá pra fazer que é amigo de todo mundo. Não tem como ser amigo de todo mundo, não tem. Já tive que vender empada na rua pra passar num cursinho de pré-vestibular e conseguir entrar numa faculdade. Acabei virando comissário de voo pra aproveitar os benefícios da vida, né? Não é só viajar, mas também curtir um pouco. Mas eu sempre fui um cara muito determinado. Eu sabia que eu não queria pouco da vida. E eu acho que a gente... Se a vida fosse só uma, eu quero viver tudo que eu puder viver nessa vida e ter todas as oportunidades que eu puder ter nessa vida. Quem botar em mim, vai pro meu lugar. E todo mundo entrou aqui sabendo que é assim. Então... Ó... Né? Eu sou daquela que se botar em mim, vou ficar p****, não tô nem aí. Trabalho desde os 14 anos. Já fiz de tudo um pouquinho. Dinheiro no bolso, meu amor. Faço qualquer coisa. Sendo digno, tô indo. Tô indo pra dentro. Acho que o meu jeito, a gente vai ver e falar assim... Nossa! Tipo assim, muito espalhafatosa, vamos dizer assim. Eu não tô nem aí, porque eu não vou entrar pra agradar ninguém. Amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Aqui o truque, ó. Mete uma saia por baixo. Eu faço isso no Brás, pra poder ir nas lojas. Aí você desabotoia as minhas short. Caralho, você é uma gênia, cacete. É fia o Brás, o Brás me ensinou. Eu sou muito intensa. Tudo que eu faço é com muita verdade. Né? Eu me dou mesmo. Eu não sei fazer de conta. O meu jeito causa polêmica, porque divide opiniões. Ou você vai me amar, ou você vai me odiar. Eu imaginei que tu fosse entrar também, sabia? Eu sonhei, eu acordei tendo uma crise de ansiedade. Eu falei, não é possível, não é possível. Isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Mas depois de falar... Você nunca sabe como é a vibe que a outra pessoa tá, sabe? Se ela vai querer conflito, sei lá. Exatamente, porque a gente se conhece e não se conhece. Exato. Eu queria muito deixar... Eu fiquei com medo. Ficou? Eu fiquei com medo também. Eu me tratei, hein? Eu fiquei pensando. Eu queria deixar, tipo, independente de quem estivesse lá dentro, eu queria deixar tudo que aconteceu fora dessa casa fora dessa casa, cara. Eu também. Porque tipo, não tem nada a ver com o que vai acontecer ali dentro. Falei, gente... É uma conversa de vocês duas? É, eu não. Não? Eu falei, vamos ter que aprender. É porque a real é que, tipo, nem eu nem você fizemos nada. Foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas. E os comentários eram horríveis. Óbvio que eu fiquei muito pu... Fiquei muito chateada. Mas assim, eu meio que botei... Eu foquei numa pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Porque eu nem te conhecia. Só de você falar isso, eu já fico muito feliz. Eu acho que é isso. Eu tô até aliviada. Eu já tava... Treinando minha cabeça. Quando a estrela perdeu, eu ouvi você. Eu falei. Cara, eu vou me prometer que eu não vou julgar ninguém por nada que eu sei da pessoa. Que eu vou deixar pra conhecer. É isso? Não tem trânsito. Não tem trânsito. Ai... É horrível que eu parei com a gente aí. É horrível que eu parei com a gente aí.